E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu estou finalizando meu cabelo, que é um 2A, pra ele secar assim, um ondulado natural, sem usar difusor, secando ao natural. Durante muito tempo eu fiz alisamento, eu tentei progressivo de chuveiro, eu secava o cabelo todo dia com secador, ou então com escova, aquelas escovas modeladoras. Nunca entendi como que meu cabelo era, como que ele funcionava, eu sempre pensei que ele era o famoso liso armado, mas na verdade não, ele não é liso armado. Recentemente eu fui na Bruna, vou deixar aqui o IG dela pra vocês verem, e ela é especializada em cabelo ondulado e cacheado, e ela me explicou que meu cabelo não estava ondulando, porque o corte estava errado. Então ela disse que pro meu cabelo dar certo, precisaria ser um corte em várias camadas. Eu fui lá, ela cortou em várias camadas, vou até deixar uma foto. É claro, né, que a cabeleireira fazendo, o cabelo fica bem mais bonito, né? Como por anos eu usei ele liso, agora eu estou acostumando aos poucos com ele ondulado. Não vou dizer que é mais fácil, eu não acho que é mais fácil cuidar do cabelo assim, eu acho que dá até um pouco mais de trabalho, e nem sempre seca como a gente quer, né? Tem vezes que ele seca mais armado, menos definido, tem dias que seca lindo, que seca um ondulado perfeito, depende do humor do cabelo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço e quais produtinhos que eu uso. Então se você quiser ver como que eu faço, é só continuar acompanhando esse vídeo. Bom, gente, acho que vai estar dando um pouco de eco, porque eu estou aqui no banheiro, né? Mas vamos lá. O pulo do gato é assim, ó, logo que você sai do chuveiro com o cabelo bem molhado, você vai dar uma apertadinha nele. É aquela apertada pra sair a água, só. Aí você vem com uma toalha, e você vai apertar com a toalha. Mas não pode tirar toda a água, o cabelo tem que estar bem molhado, ó, tanto que até já molhou minha roupa. É, não é pra ele estar úmido, é pra ele estar molhado, mas não a ponto de estar pingando no chão. Tudo pra entender? Bom, daí eu gosto de vir com um protetor térmico, tem que ser um spray pra não pesar o cabelo. Venho com a escova penteio. E agora eu gosto de ter uma dessas piranhas aqui pra prender o cabelo. E eu vou usar Yamasterol, que é um creme bem levinho e que não deixa o cabelo oleoso. Porque o meu cabelo, como eu lavo todo dia, ele é extremamente oleoso. Aí eu vou prender, ó, mais da metade pra cima. Pego um pouquinho de Yamasterol, bem pouquinho mesmo. É isso aqui, menos de uma moeda. Esferda na mão. E aí passo em todo o cabelo. E aí eu vou fazer isso em todas as camadas dele. Aí agora eu vou prender de novo e vou usar essa mousse formadora de cachos, que quem me ensinou a usar ela foi a Bruna, quando eu fui fazer o corte de cabelo nela. Eu vou passar isso aqui pra parte de baixo, ó. Não é muito. E aí eu venho passando assim no fio, ó. E aí eu venho apertando. Ó, tá vendo? Ele faz até barulhinho de água. Feito isso, eu venho com uma camiseta de algodão. Melhor camiseta do que toalha, porque toalha deixa frizz. E aí eu venho apertando. Agora sim pra tirar esse excesso de água. Agora a gente solta mais uma parte. Não pode ter muito cabelo, né? Essa mousse é legal porque ela não deixa o cabelo duro. E aí Se você quiser dar mais volume, você pode ir soltando assim, ó. Em quadrantes aqui na frente, em linhas. É que o meu só fica bonito quando a Bruna fez. Entendeu? Então quando eu tento fazer, eu não gostei muito do resultado. Então eu vou... Passar a mousse pro lado mesmo. E aqui eu passei um pouco mais de mousse, porque eu sei que desmancha mais rápido essa parte do meu cabelo, né? Então soltei. Agora eu vou pra última parte. Eu pego um pouco mais, ó. Eu pego a blusa de novo e vou apertando. E é isso, gente. Agora a gente espera ou o cabelo secar natural, se você for ficar em casa ou se você for sair no sol. Ou se você tem um compromisso que você precisa do cabelo seco. Aí eu uso um secador com um difusor. No caso, hoje eu vou deixar secar natural e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E ficou assim, gente. Nem sempre seca como a gente imagina. Tem dias que seca mais definido, tem dias que seca menos definido. Hoje é um dia que ele não secou o tom definido, ó. Tem umas mechas meio lisas no meio. Tem outras que estão mais onduladas. Eu sei que se procurar na internet tem várias outras finalizações, mas eu já tentei várias e pra mim a única que deu certo realmente é essa com mousse. Eu já tentei com creme de cabelo ondulado. Ele sempre fica muito pesado, muito oleoso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que isso me ajuda muito. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.